Franca é uma referência, um dos polos do comércio eletrônico e nós tivemos já a partir de hoje mudanças em relação para quem faz aí as postagens de encomendas, postagens também pelos serviços dos correios. A partir de agora é obrigatório ter também a identificação, seja da empresa ou do CPF. Já está aqui no telão da notícia, vamos acompanhar essa informação e o porquê dessa mudança, você fica sabendo agora. O objetivo da medida é garantir mais segurança e facilitar o processo de envio, permitindo o rastreamento das encomendas nacionais pelo CPF, CNPJ ou número do passaporte, no caso de estrangeiro. Você informou o CPF na postagem, basta você rastrear com o seu CPF que todas as encomendas que você postou ou que estão destinadas para você, vão estar aparecendo no nosso sistema de rastreamento. É muito mais simples. Raimundo, que posta encomendas pelo menos duas vezes por mês, aprova a mudança. Se tiver que postar o CPF, fica bem mais fácil, não precisa nem o cliente mandar esse número de rastreamento. A regra vale para todas as postagens, à vista ou a faturar. Antes de ir até a agência, é possível agilizar o processo acrescentando os dados dos sistemas de pré-postagem no aplicativo ou no site dos correios. A empresa garante que as informações estarão seguras. Não existe em meio físico nenhum registro do CPF de quem postou. Tudo isso é registrado nos nossos sistemas e segue todos os protocolos da Lei Geral de Proteção de Dados. Já nas postagens de encomendas destinadas aos lockers dos correios, que funcionam como um terminal de autoatendimento, e no sistema Clique e Retire, além das informações do remetente, serão necessárias também as informações do destinatário, como CPF, CNPJ ou passaporte, telefone celular ou e-mail.